É a coisa mais linda que o homem carrega com ele. O quê? Honestidade. Honestidade? Honestidade. Mas se acendeu a luz pra quê? Só pra testar se a energia tá funcionando. Honestidade é a coisa mais linda... Mais bonita que o homem carrega com ele. Opa! Apaga aí, vai. Não tá acendendo nada. E você? Sempre foi honesto, vô? Eu fui honesto, cara. Amém. Todo ponto de vista da minha vida. Amém. Foi. É por isso que eu tô numa fama dessa, você vê. É por isso. É por isso. Todo mundo vê que o vovô é uma pessoa correta. Perfeitamente. Uma pessoa, ó, uma pessoa do bem. Do bem. Só, só, na minha vida. De eu nunca precisar de emprestar dinheiro, essas coisas assim, já é uma grande coisa. E fiz todos os meus negócios, tudo sempre sempre bem feito, sem pedir aumento pros outros, pedir emprestado, pedindo essas coisas. Sempre Deus me ajudou de eu ter dinheiro. Nunca me falo de dinheiro. Nunca, 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 nunca. E agora, você não acha que eu não devia fazer o bem pros meus filhos? E o senhor, o senhor é um exemplo de honestidade. Um exemplo. Viu? E tudo, tudo que eu aprendi na minha vida, tudo. Aonde eu vou pôr o meu pé, eu sempre observo antes. O que que eu tô fazendo? Porque eu aprendi tudo isso com você. O que a gente não quer é prejudicar ninguém. A gente só quer fazer o bem. Quando eu dei essa casa de presente aí pros meus filhos, você nem queira saber que alegria que eu assisti. Amém, 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 amém. É hoje, é hoje, um milhão de reais na sua conta. Pra participar, pessoal, é só clicar no link do nosso perfil.